Amanhã, dia 18, oito atletas da Associação Arte e Liberdade de Piuí vão disputar o terceiro Campeonato Mineiro de Capoeira. A competição servirá como uma seletiva para os campeonatos maiores e a expectativa do mestre Zé Reis é alta. Confira na reportagem. Esse campeonato é de extrema relevância e importância para a Capoeira porque, veja bem, aqui na região nossa, só Piuí vai. A gente tem grandes cidades, tem formiga, tem arco, tem pimenta, Capitólio, tem passos, né? Então, da região é só nós que vamos, né? Piuí foi convidado mesmo, foi uma das primeiras cidades porque, graças a Deus, tinha um trabalho muito grande nesse sentido porque quando a gente ganhou o Mundial em 2023, ganhou metade de ouro lá com alguns atletas, a gente teve uma visibilidade maior na cidade de Piuí. Então, aí, João, nós estamos dia 18 embarcando para BH para disputar o Somos Capoeira, que é ranqueamento para o VMB. O VMB hoje é um campeonato muito grande de Capoeira. Diria para você que é o UFC da Capoeira hoje. E está reunindo lá 240 atletas com nove estados, nove estados e parece que 56 cidades, 56 cidades. Então, é um campeonato muito grande e de muita importância porque os atletas de Piuí nós estamos levando oito atletas, né? Infantil e adulto, masculino e feminino, para tentar o ranqueamento aí para o VMB. O mestre lá tem uma comissão organizando e o pessoal praticamente vai fazer esse campeonato, é o pessoal do Rio de Janeiro. Eles vão descer todos do Rio de Janeiro, arbitragem, toda diretoria do VMB vai estar lá e aí vão estar analisando. E o mestre organizador ressaltou uma coisa muito importante que o aluno Gabriel, conhecido na Capoeira como Mureta, ele, mesmo na competição que ele não sabe o que vai dar, se ele não ganhar, ele vai ser ranqueado. Então, isso a gente fica feliz de saber. A gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho que está levando a Capoeira e o município de Piuí a nível nacional e a nível até mundial. Certo, Sr. Reis. Conta para a gente como que foi essa classificação aí para o Somos Capoeira. Olha, João, a gente não tinha muita visibilidade. A partir do momento que a gente começou a disputar, a disputar primeiro o brasileiro. Em Belo Horizonte ganhamos o brasileiro, de um grupo muito grande lá. E aí a gente foi convidado para o Mundial. Aí fez a pontuação, a limpação da seletiva para o Mundial. E no Mundial, sim, a gente ficou bem reconhecido que os meninos classificaram para as finais. É uma competição extensa. E quando os meninos foram classificando, foi dando visibilidade. E chegamos a ganhar a medalha. No primeiro campeonato que a gente foi, a gente pegou bronze. E agora, no último, nós ganhamos dois ouros. Então, já foi dois ouros. Quando eles foram organizar esse VMB, já foi ligado para nós. Eu falei, ó, mestre, a gente quer vocês aqui, porque já sabe o seu trabalho. Antes disso, esse mestre esteve no campeonato mineiro, né, Gabriel? Teve no campeonato mineiro em Belo Horizonte, onde a gente ganhou medalha e ganhou um absoluto. Um aluno nosso ganhou um absoluto. Aí deu uma visibilidade muito boa. Foi onde a gente foi convidado, da região toda aqui, a participar deste Somos Capoeira, que tem aí um ranqueamento para o VMB. E eu falo agora com o capoeirista Gabriel Mendes, também conhecido como Gabriel Mureta, que é um dos destaques aqui de Piuí, uma revelação, um dos alunos do Mestre Zé Reis. Gabriel, você vai disputar aí o Somos Capoeira. Eu quero saber da sua expectativa e como anda a rotina de treinos. O treinamento está sendo, graças a Deus, com muito foco, força, determinação, tentando melhorar a cada dia aí. Graças a Deus a gente tem um mestre muito bom, muito conhecido. E buscando aí sempre melhorar, treinar a gente, trazer a novidade, para a gente chegar lá e dar um show, um espetáculo, como ele sempre fez e como a gente sempre fez. Por isso que estamos indo nesse campeonato e entregando na mão de Deus. E seja o que Deus quiser, preparando os atletas, a quais os outros também vão conosco, mais sete, oito comigo. E seja o que Deus quiser, preparando muito, treinando muito. E vamos que vamos, que a capoeira não pode parar. Convidar o pessoal, vem fazer capoeira. Nós estamos com um projeto lá no pós-esportivo, numa sala anexa lá, toda segunda e terça às 19h30, aos sábados às 17h. E temos aqui no Lourdes Ferraz, às 19h, toda quinta-feira. A capoeira, ela não exige esforço físico, não exige idade, nem cor, nem religião, nada. Qualquer um pode fazer capoeira. Tendo a idade de 3 a 80 anos, pode estar fazendo, tá certo? E a gente também já quer falar dos nossos eventos também de Piuí. Aí pretendemos fazer um campeonato aberto em Piuí em agosto, se Deus quiser. E fazer a nossa colação de grau lá para outubro, para a gente estar também agilizando aqui o nosso trabalho agreditando a cidade de Piuí no esporte, na capoeira.